E aí pessoal, tudo bem? Hoje vai uma dica de slap aqui do um grupo, super bacana em Mi Legal pra caramba, usando sempre o polegar indicador É muito importante isso O exercício é o seguinte Mi Faço finito Sol Lá Si Leve É super legal isso, olha, veja bem Tem uma nota fantasma que ela funciona como se fosse a caixa E a primeira nota é o bombo Você podia fazer ele sem swing, que a gente sempre brinca Aí fica sem swing Tem horas que em gravação, quando você vai gravar alguma coisa de zap, aconteceu comigo Eu ia, eu fiz com a caixa O produtor não gostou, não, faz o slap limpo Isso também rola Se você não sai de medo, tem que gravar alguma coisa de slap E o pessoal quer que você faça o slap limpo É super importante Aí de repente, esse é um lick Aí eu já usei a sétima aqui Você pode ir variando os intermáticos Olha aí A sétima menor e sexta A terça menor está aqui Eu cromatizei de Sol, Fá, Cidido, Fá e Mi Então a criação você fica à vontade Porque os intervalos vão te dar um feedback bacana disso Se você faz isso aqui Você pode fazer em Lá Todos os tom dá pra fazer Esse é um lick Agora, essa levada Vamos ver como funciona com uma bateria eletrônica Não vai dar pra fazer esse groove com a bateria Não vai dar porque o bombo não está parado O bombo está meio Ele está com muita nota, ó Mas eu vou fazer Como eu fazia pra vocês Agora usando a nota fantástica, a caixa, ó A dica é intervalos Pra você criar os grooves elevadas E tirar muita coisa de slap aí por aí Quem gostou, quer saber mais um pouco Entra no slap do zero Tá aqui o link Tchau, rapaziada Tchau, rapaziada Tchau, rapaziada Tchau, rapaziada Tchau, rapaziada